O impasse dos trailers em Aracatuba continua. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura deve começar a retirada de 11 trailers considerados irregulares pelo governo municipal. Mas uma liminar concedida hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pode mudar o rumo dessa história. Maximina é dona deste trailer há 32 anos. Ela entrou na Justiça e conseguiu a liminar, que permite o funcionamento do comércio na Praça Jaime de Oliveira, em Aracatuba. Eu estou com 65 anos e eu vou trabalhar onde? Eu estou vivendo disso aqui, entendeu? Eu já tenho meus clientes, os clientes é quase como uma família para mim, né? Você acaba pegando uma amizade muito grande e eu tenho o maior carinho por isso aqui. De acordo com a Prefeitura, existem hoje em Aracatuba 87 trailers em situação irregular. Ao lado do trailer da Max, tem o trailer aqui da Lu, que está há 36 anos já, bem em frente à Santa Casa. Como é que você recebeu, Lu, essa notícia de que possivelmente você vai ter que sair daqui? Ah, eu fiquei muito triste porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sou desde quando... Menino, só tinha dois pipoqueiros, um laranjeiro e eu aqui. O advogado explica que a decisão do TJ vai servir para outros donos de trailer da cidade. O pedido foi feito com base em uma nova lei federal, criada em 2016. Joga a responsabilidade para a Prefeitura, para o Poder Público Municipal, regularizar o uso do solo público. Isso seja em quiosque, seja em trailer, seja em banca, em feira. A lei abrange todos esses estabelecimentos. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, a Prefeitura de Arassatuba deve recorrer da decisão. A irregularidade existe e estávamos tomando as providências para retirá-los. Estava aí, vamos chamar assim, de uma segunda fase. Notificados já todos aqueles que a gente considerou terceirizado. E fomos surpreendidos com essa liminar. Mas, a priori, vamos seguir aquilo que estávamos traçados no cronograma.